Estou sentindo aperto aqui no meu peito É saudades isso no meu coração Pensamentos voam pra encontrar você E os meus olhos choram a dor de te querer não ter Sei que a distância machuca demais E essa angústia é feroz que de mim também não sai Nosso amor é maior e você sabe Que eu te amo tanto amor e nunca vou te deixar É lindo você me amar e de me lembrar É lindo você me amar não vou mais chorar e me lamentar Sei que a distância machuca demais e essa angústia é feroz que de mim também não sai Nosso amor é maior e você sabe Eu te amo tanto amor e nunca vou te deixar É lindo você me amar e de me lembrar É lindo você me amar não vou mais chorar nem me lamentar A emoção continua Moleca sem vergonha Estou sentindo aperto aqui no meu peito É saudades isso no meu coração Eu não vou mais chorar nem me lamentar Eu não vou ter se eu perder você O meu coração não vai sobreviver É lindo você me amar e de me lembrar E de me lembrar É lindo você me amar não vou mais chorar nem me lamentar É lindo você me amar e de me lembrar E de me lembrar É lindo você me amar não vou mais chorar nem me lembrar É lindo você me amar não vou mais chorar nem me lembrar É lindo você me amar não vou mais chorar nem me lembrar É lindo você me amar não vou mais chorar nem me lembrar É lindo você me amar não vou mais chorar nem me lembrar É lindo você me amar não vou mais chorar nem me lembrar